Tá procurando Discord clássico? Discord Nitro Gamer, Nitro Gamer 3 meses, Disney+, Netflix, Spotify? Vou tá deixando o link aqui na descrição da melhor loja com os melhores preços e 100% confiável. Passa lá e fala que veio pelo Crazy pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto! Um, dois, três e... E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E pela primeira vez, galera, eu vou tá trazendo minigame. Não escolha a porta errada no Minecraft. E pra gravar comigo, eu tô aqui com o meu amigo Tomate. Fala aí, Tomate. E aí, rapaziada, aqui é o Tomate. E galera, o canal do Tomate tá aí na descrição e também vai tá no comentário fixado. Quero ver todo mundo lá. E antes de começar o vídeo, eu quero que todos vocês deixem o seu like, se inscreve-se no canal. Mano, ativa o sininho, compartilha e é isso aí. Bora lá que o vídeo tá bem massa. E cara, não escolha a porta errada. Vou ensinar pro Tomate como funciona. Tem essas portas aqui com as cores e cada porta dessa vai ter um olho do Naruto. Seja a Byakugan, Tensemgan, etc. Vai ter vários e vários olhos. Eu não sei quais os olhos que vão tá aí. E aqui vai ter vários e vários pra você pegar a cor. Ou seja, a gente vai pegar três vezes, beleza? Tem olho iniciante, também tem bom. E vai tirar um ralézinho. Que nem eu vou ser o primeiro aqui a pegar, ó. Vamos lá. Peguei a cor laranja. Então eu vou ter que ir lá ver qual é a cor laranja. Pega a sua cor aí, Tomate. Deixa eu ver aqui. Verde. Então vai, eu vou pro laranja, você vai pro verde, Tomate. É a sua favorita, gajo. Então vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Qual você pegou? Qual você pegou? Peguei um bagulho. Ah, ok, Tensemgan. Tinha, tinha. Peguei uma game kill do Sasuke. Ush. Então vamos, Tomate. Vamos tirar o ralézinho agora. Vamos tirar o ralézinho. Fica no shift aí. Beleza? Nossa senhora. Bora pro ralézinho então, Tomatão. Bora pro ralézinho então. E vamos ver quem vai ganhar aí no ralézinho. Galera, eu não sei se vai morrer. Se não morrer qualquer coisa, a gente faz uma espada de made... Já vamos fazer uma espada de madeira, né, Tomatão? Fazer uma espadinha de madeira, né? Pra ficar mais bimber life, velho. Pô, eu tô com o renegão do... Não, não, com o renegão, ó. Com o charingão do Sasuke, doido, velho. Pra porradaria, é isso aí, velho. Tomatão tá lento, velho. Galera, olha aqui, ó. Ó, toma. Bora lá, Tomatão. Já, valendo, valendo. Matei. Matei. Então, né, Tomatão? Você tem pra falar aí, Tomatão? É... Você tem pra falar. Revaite. Então vai, mais uma, Tomate. Coloca seu olho aí. Entendi. Tomatão entende isso. Vai, 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 Tomatão. Trum, 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 trum. Vai, vai. Trum, 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 trum. Deu nem pra graça, galera. Tomatão nem clicou, tropa. Tomatão nem clicou. Bora pro próximo. Quer ser o primeiro a pegar agora, Tomat? Vou pegar. Vamos ver. Vai. Vai. Azul. Vamos ver. Azul, claro. Nice. Vamos lá. Agora eu ganho, velho. Agora eu ganho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Tomatão. Aí, papai. Nossa, você não pegou o Rinnegan. Peguei, peguei o Rinnegan aqui. Nossa, você pegou o Rinnegan mesmo, doido. Acho que ficou bom, hein. Tá, coloca aí então o Rinnegan, então, aí. Ó, galera, tô com o charinha do Kakashi e do Obito. Então bora, então. Tomatão, vamos ir na mão pra ver se tira dano? Beleza. Cara, eu tenho um bagulho... Você ganhou o poder, velho. Pode usar, velho. Boa. Vai. Nossa senhora, não dá. Achei fácil. Nossa, não dá, não dá. Tá, priula, Tomatão. Não, aí o... Foi, mano. Você é louco. Tomatão aqui ficou apelão, galera. Vai, vamos outra, vamos outra. Dois rounds, fi, dois rounds. Oxe, tá achando que é o quê? Calma aí, deixa eu regenerar. Tá achando que é o quê? Tomatão. Vamos lá, tô regenerando. Bora, 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 bora. Pode? Calma aí, calma aí, calma aí. Pode, pode, pode. Vem, Tomatão, vem, Tomatão. Vai, pode. Nossa senhora. Não, não dá, mano. Não dá. Nossa, o seu é muito mais apelão, velho. Então bora lá. Galera, então agora vamos pra última porta, última escolha. Alguém vai vir com o olho fraco, tá? Já tô logo falando. Espera que não seja eu. Vai, você primeiro, Tomatão. Você primeiro, Tomatão. Você é o primeiro, ok. Vai. Vai, vai, macumba. Vai, vai vir com o olho fraco. E não sei. Amarelo. Eu tô com o roxo. Será, será? Não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Não seja o Byakugan. Ui, tive sorte, tive sorte. Você tá com o olho fraco. Ah, toma, mano. Tô com o Magenkyou do Madara, velho. Toma, ó. Magenkyou do Madara. Acho que deu ruim. Bora então, Tomatão. Bora pro Halé. É. Pera aí, pera aí. Agora você vai vir pro Halé, né, Tomatão? É isso. Não, não, fi. Não, mas galerinha, já deixa o seu like aí, mano. Compartilha aí. Comenta aí pra quem vocês acham que vai ganhar, velho. Crazinho ou o Tomatão, velho. Ou o Tomatão. A minha mãe não é que sou eu, mas... Comenta aí. Bora, Tomatão. Bora, Tomatão. Tô na mãozinha, piloto. Ah, velho, na mãozinha? Nossa. Tá perdendo vida não, Tomatão? Eu tô. E você? Não. Não? Não. Sério? Sério. Desculpa, eu perdi um pouquinho, um pouquinho, mas eu tava perdendo. Bora, regenera aí, regenera aí. Bora pro segundo. Vai, segundo. Vai, vai, vai pro segundo. Bora ver. Vai, vai. Ah, vou perder, mas vamos. Vai. Um. Dois. Três. E... Corre, não. Não, Tomatão. Pode vir de espada. Vem de espada, Tomate. Vem de espada. Vem de espada. Vem de espada. Nossa, agora de espada você tira dano. Você tira dano. Ih, ficou massa. Nossa. Não, você tá... Não, pode não, cachorro. Pode não. Ai, matei. Ah, muito massa, mano. Não, é top, é top, é top. Tá, agora vamos fazer uma coisa melhor, então, Tomate. Tomate, pega o olho que você mais gostou e eu uso o que eu mais gostei, beleza? Vamos, vamos. Deixa eu ver. Esse daqui aumenta 4 de ataque. Deixa eu ver. Esse aumenta... Já sei o meu. 4 de ataque. Bora, então, Tomatão. Bora, então, Tomatão. Calma aí. Ah, já que você vai com esse, tropa, eu vou com esse aqui, velho. Tem que dar, cara. Então, bora, então, Tomatão. Bora, Tomatão. Cadê você? Peraí que eu caí, não. Nossa, o Tomate. Bora. Calma aí, tô terminando de regenerar. Tem nenhum animal, né? Velho, tá safe. Bora, tropinha. Vai. 1, 2, 3 e valendo, Tomatão. Na mão? Aham. Nossa, eu vou tomar um fial, mano. Nossa, você tira muito vida minha. Ih, você não tá nem tirando. Nossa. Você tira muito vida minha, mano. Eu não tô tirando vida sua? Aham. Nossa, sérião? Aham. Nossa. Nossa, não dá, mano. A Rinnegan é muito apelão, galera. Então, acabamos de saber que o Rinnegan é muito OP, velho. Tá, velho. Não perdi nada, não, mas eu não perdi nenhum coração. É, você tá maluco, velho. Você viu o tanto hit que eu te dei, velho? Aham. Tá, velho. É, velho, mas... Mas assim, galerinha, mano, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos desse jeito aqui, velho, comente aí, mano, que é muito massa isso de não escolher a porta errada do Minecraft. Eu acho que eu já vou fazer outro, mano. E se vocês têm uma noção aí do que vocês querem que eu faça, de Dragon Ball, Ben 10, Naruto, tudo o que for, comenta aí, mano. E, galera, compartilha o canal pra geral, pra gente chegar aos 7 mil inscritos o mais rápido possível. O canal do Tomate tá aí na descrição, mano. Então, passa aí no canal do Tomatão, que o Tomatão é massa, galera. E, mano, é isso aí. Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Entra no nosso grupo do Discord. Tamo com quase mil pessoas no nosso Discord, tropinha. Não perca, mano. Entra no grupo do Discord, seus doidos. E é isso aí, velho. Se tem alguma coisa pra falar aí, Tomatão? É isso, velho. Valeu pelo convite aí. Acho que é isso aí. Valeu, Tomatão. Valeu. Vai pra vala. Cachorro. Tchau, tchau. 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 Obrigado.